Quando as coisas não aconteceu quando a gente queria, do jeito que a gente queria, a gente teve a oportunidade de crescer, de evoluir e chegar até aqui. Então hoje, isso aqui não é questão de motivação, porque motivação vem de dentro de cada um. Mas traga na memória o que te dá esperança. E vamos fazer um bom jogo, vamos! Vencer é sempre importante, né? E ainda mais uma fase de mata-mata, vencer fora de casa é mais importante ainda, ainda mais com uma equipe tão qualificada quanto o Cruzeiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi um jogo muito difícil, bem equilibrado. Conseguimos trabalhar tudo que a gente vem treinando, conseguimos fazer dois gols e sair com a vitória. Mas agora é foco nos 90 minutos que ainda falta, e ganhar e sair de lá com a vitória classificada. Eu sempre estou tentando o máximo que possível ajudar a minha equipe a marcar, atacar, então eu me divido nessas duas funções. Mas eu acho que consegui fazer um bom jogo e ajudar a equipe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente fez um bom jogo, acho que dentro do que a gente vem treinando e dentro do esperado, dentro do que a Camila também passou para a gente, acho que não faltou nada ali, acho que todo mundo entregou seu máximo aí, a gente está mais preparado para o próximo. A gente não pode esquecer de agradecer, agradecer as oportunidades, agradecer os desafios, agradecer a gente estar juntos vivendo esse momento, né? Acreditar nos nossos sonhos, acreditar no caminho, acreditar nas dificuldades, acreditar nas qualidades, nas forças, e aí eu vou mudar de goleadora, sabe para quê? Para matador, é para matar e matar o jogo hoje, tá? Então vamos para cima, disciplina tática, uma pela outra, do início ao fim, tá? Hoje é tudo nosso, Palmeiras, acreditem em vocês, acreditem no trabalho, em fé, vamos! A primeira hora é nossa, segunda hora é nossa, é tudo nosso, hoje é tudo nosso! Vamos, vamos, vamos! É um lance trabalhado, né? A gente tem essa jogada no escanteio e quando eu vi que a bola estava sobrando, estava vindo na minha direção, eu só pensei em chutá-la, né? Chutei e fui muito feliz em acertar o gol. Acho que vencer é sempre importante, né? E ainda mais uma fase de mata-mata, vencer fora de casa é mais importante ainda, ainda mais com uma equipe tão qualificada quanto o Cruzeiro. Então, a gente sabia da importância desse jogo, que vai ser mata, e mata, né? Então acho que o time entrou com muita raça nesse jogo, a gente estava consciência sobre o adversário, sobre a importância desse jogo também, então acho que todo mundo entrou com muita determinação, com raça, cabeça no lugar, então acho que foi muito importante. Acho que a gente sempre tenta de melhor forma possível representar os goleiros no campo e orgulho imenso de poder vestir essa camisa, então a gente tenta sempre representar da melhor forma possível no campo, né? Eu acho que está na artilharia, às vezes diz muita coisa, mas eu acho que eu penso mais no grupo, em estar ajudando o grupo com os goles cada vez mais. Queria dedicar o gol para a Zane, ontem ela me pediu, só não saiu a comemoração, mas o gol foi para ela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura E aproveito para convidar a família Palmeiras para comparecer no Jaime Sintra, dia 28 às 15h30. Vamos, família! Na FAN, a sua primeira mensalidade é grátis e a segunda por apenas R$ 99,00. Vem para a FAN, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.